Sou de São Paulo e eu vim emprestar o concurso porque no momento estou desempregada, né? E eu sempre tenho que ter um concurso público, né? Principalmente nesse momento, assim, muita gente desempregada, tudo, né? Se Deus quiser eu vou passar e aí eu venho morar aqui. As pessoas trabalhando, empregadas, né? Estão com registro, então acaba alavancando a economia também, né? E melhora outros setores, acaba consequentemente, né? Eu acho super importante porque é uma oportunidade que a gente tem. Porque hoje muitas pessoas que estão trabalhando também não têm nenhuma segurança, né? Hoje está, amanhã já não está mais. E com o concurso isso nos causa uma segurança, né? Nem eu não sei. Vim correndo. Domingo o almoço sai tarde.